Fala galera, doutor Pimenta na área e hoje eu estou aqui na sede do Mercado Livre na Avenida Nações Unidas aqui em Osasco e me aguarde até o final do vídeo que eu vou ensinar você a se tornar um Mercado Líder. Vem comigo então! Aproveitar esse trânsito caótico que está aqui na saída de Osasco, já junto com São Paulo, para falar para vocês aí da reunião que eu tive há pouco no Mercado Livre, para levar mais experiência para vocês também que vendem no Mercado Livre. O que acontece? Tem muitas pessoas que acham que medalha não influencia em nada dentro do Mercado Livre, e sim, influencia e muito na reputação, não só isso, quanto também no poder maior de venda dos seus produtos. Mas o que eu quero também ressaltar aqui, que não é só a medalha galera. A venda de produto dentro do Marketplace do Mercado Livre, que é um dos maiores da América Latina, ele também precisa ter o que? Bons títulos do seu produto, bom título no caso, ter também uma ótima descrição e fundamental também imagens e melhor ainda se tiver vídeos. Se você tem um vídeo do fabricante do produto, ou de repente você tem um passo a passo do produto, o produto, como nós chamamos na parte americanizada, para vocês terem uma ideia, how to é um dos termos mais pesquisados no YouTube. São palavras em inglês aí, de how to use, como você faz para usar, algo do tipo. Então, é muito interessante se você puder criar aí vídeos mostrando o produto que você tem, ou o passo a passo do produto, que você tenha um exemplo. Vamos falar aqui que você venda, sei lá, cadernos, chinelo. Faça um vídeo mostrando o seu material, mostrando a qualidade do produto que você tem em mãos. Crie um canal do YouTube para a sua empresa, para a sua marca, para o seu apelido que você tem dentro do Mercado Livre. E coloque, então, o conteúdo lá e comece a vincular esses vídeos dentro do anúncio que você faz no Mercado Livre. Porque daí você faz uma junção de fator. Quando você tiver a medalha, que vai melhorar e muito, você também vai fazer o quê? Você vai ter um ótimo título, uma excelente descrição do produto e também vamos falar muito do quê? De ficha técnica. Ficha técnica também é essencial, está 100% completa. Doutor Pimenta, mas na minha ficha técnica pede o código EAM, Getin, o que seja, e o meu produto não tem. Como nós fazemos com isso daí? Aí é o que eu ressalto para vocês. Tem produtos que dispensa ter essa parte do Getin. A parte aí do EAM 13, como alguns chamam, ou seja, do código de barra. Então, isso não é problema. De repente, na maioria dos casos, também tem produtos artesanais. Isso não vai impactar em nada nas suas vendas aí. Porque você consegue colocar lá que o produto dispensa essa parte do código de barra. E a parte também de quem faz artesanal, é vantajoso também que agora na ferramenta eles conseguem identificar que o seu produto é artesanal. E sendo assim que você consegue, então, dar um prazo para o seu cliente, colocar lá diretrizes. Ah, o produto já começou a ser fabricado, isso, aquilo. Então, você consegue falar em qual parte do processo que está o seu produto aí, já que você trabalha com essa parte que o produto tem que ser confeccionado. Então, é isso. Tem que ter, sim, um conjunto de fatores. E um dado que eu trago bem interessante para você também, que está me assistindo aí, é o quê? 5% do varejo tradicional é o que tem hoje na internet. É um dado muito curioso, porque se você for analisar, é um número expressivo muito pequeno. Nós achamos aí que os grandes centros, grandes empresas aí, como Casas Bahia, Ponto Frio, são grandes? São. Mas, como eu disse, o varejo tradicional domina apenas 5% de toda a internet na parte de e-commerce. Nessa parte de venda online. Se tratando de venda online, eu já falo e-commerce porque eu trato, no geral, como venda online. Sendo ela pelo seu e-commerce, por WhatsApp, Instagram, Marketplaces, aí como Mercado Livre, B2W. Agora, para você alcançar a medalha de Mercado Líder, para você começar aí a ter um impulsionamento mais fantástico nos seus anúncios, esse é o pulo do gato que nos foi ensinado, que eu estou passando para vocês aí. É o quê? Logística. E para você ter uma boa logística, você tem sim que ter um ótimo fornecedor, para que você tenha os produtos em suas mãos, e assim, mediante a venda, você não leve mais que 24 horas úteis para estar fazendo esse envio através da sua logística. Não adianta fazer dropshipping, você tem que ter o produto em mãos. Ah, doutor Pimenta, mas eu tenho uma gama muito grande de produtos. Invista, então, no principal que você mais vende, faça uma logística certeira nele, porque depois que você ganha a medalha, o mais complexo é você mantê-la, porque tem sim que manter, não é porque ganhou que não vai perder. Você tem que manter a medalha. Então, pense nisso, a parte mais complexa para se ter a medalha é sim a logística. E vocês sabem, o que mais vai ganhar hoje nessa parte online vai ser empresas que têm uma logística muito bem alinhada. Tem pessoas aí que compram, um exemplo, fora do estado de São Paulo, em outro estado, de repente numa região norte, nordeste, e querem o que? Não só agilidade na entrega, mas o principal, que é o código de rastreio. Mas, galera, nada vale de dar o código de rastreio se o produto não saiu. Pense nisso. Então, foque no seu produto principal, faça uma logística fantástica, que a medalha vai ser coisa fácil para você ter. Se eu puder te ajudar em algo mais que eu tenho aí, para poder te auxiliar na questão de produtos, para você ter já na sua empresa, para fazer o despacho mediante a venda no mesmo dia, se possível, dependendo do horário que ela foi efetuada, eu vou te ajudar. Entra aí no inbox ou escreva para mim no drpimenta, arroba pimentalinda.com.br e eu vou ter o maior prazer aí de indicar várias outras coisas que vocês podem fazer para alavancar ainda mais o seu negócio dentro dessa ferramenta fantástica, que é o Marketplace do Mercado Livre, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Legenda Adriana Zanotto